Oi gente, tudo bem? Hoje mais cedo, andei fazendo umas comprinhas, eu e meu marido Aquele espírito consumista É, os caras também estão consumistas Então, aquele espírito consumista que parece que tu só fica bem se for gastar um dinheiro em um, enfim Brincadeiras à parte Então, vou mostrar que tu... O que? Quer ser aceso? É Meu Deus, tá tá caro, isso tá Eu falei do espírito consumista, cara Eu falei É, já curte, comenta, compartilha o vídeo pra ajudar nós a pagar as comprinhas aqui Eu fui em duas lojas aqui da minha cidade, tá, Joinville, pra quem não sabe, né, agora está sabendo E aí eu fui na loja Coriart e na loja Astral, preço bom, pra se alguém gostar de alguma coisa e quiser comprar também São essas duas lojinhas aí Eu vou começar pela mais cara Eu acho que é a mais cara É, a mais cara, gente, que são dois copos Stanley A gente é viciado nesses copos aqui A gente ama ter esses copos aqui E aí a gente comprou dois Só que eles não são qualquer copo Stanley, gente Eu vou mostrar pra vocês O copo Stanley, ele é ótimo Pra quem não conhece, é um copo térmico que segura tanto quente quanto frio Segura por muito tempo, gente Quer ver gelo, então Inclusive, ó Tô tomando um suquinho aqui no meu, ó E ele mantém gelado Eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui e o negócio ainda vai ter gelado ali dentro, entendeu? Então são ótimos E sem contar, eu e o Anderson a gente usa no dia a dia É os únicos copos que a gente usa E tipo, ele não quebra Então você poupa os seus copos de vidro, entendeu? Porque copo de vidro Gente, eu sou a campeã em quebrar copo de vidro Principalmente porque a minha pia é de pedra, né? Então é muito fácil de quebrar copo Não é nem derrubando no chão É mais derrubando na pia mesmo E aí a gente comprou Por que que ele não é qualquer copo Stanley, gente? Olha só que bonitinho Ele vem o... A logo, né, da Stanley Lógico que não é o original Até porque eu paguei 40 reais em cada um, tá? Esse aqui foi lá na Coriarte Primeiro eu vou mostrar as comprinhas da Coriarte E depois eu mostro o do Astral pra ninguém se confundir, tá? Paguei 40 reais em cada um Aí veio a tampinha, ó, branca Da cor do copo E veio o carregador USB, né? E aí, gente Ele tem rádio Ele tem... Não é rádio Ele tem uma caixinha de som Uma caixinha de alto-falante, né? E aí você conecta via bluetooth No seu telefone E toca a música Então, ah, foi pra praia Ou então, ah, vamos sentar ali na varanda Pra tomar um sorvete Conversar Tomar um refri, enfim Aí tu liga a musiquinha na caixinha de som do copo E é muito top Eu falei pro meu ajudante ficar aqui pra me ajudar a ligar pra mostrar pra vocês Mas o que meu ajudante fez? Vazou fora Né, ajudante? Tá aqui o preço até nessa caixinha aqui, ó Que não me deixa mentir, gente Foi 40 reais cada um Aí eu peguei o branco Pro Anderson E peguei um rosa pra mim, gente E eu achei eles muito lindos E sério, a gente usa literalmente todos os dias, gente Todos os dias Olha Em toda refeição Enfim Que eu sirva Qualquer coisa que a gente tome Eu uso copo Stanley Porque como eu falei É mais fácil, né E não quebra, enfim Mas olha só, gente Também veio com cabinho E Como é que faz daí pra lavar o copo, né Sem estragar a caixinha, né É você só Desenrosca aqui embaixo, ó Tira a caixinha E lava Só o copinho Tá vendo? Achei muito top Ô, ajudante Vai ligar ou não vai? Ligou A caixinha do copo Ele não escuta o que eu falo É impressionante, gente Aí aqui na tampa, ó Vem Um abridor de garrafa Ô, Anderson, tu tá sendo pago pra aqui mesmo? Não tô sendo pago pra nada, no momento Tá sendo Ganhou um copo Stanley Olha que lindo O copo aqui tem brinco É Ganhou de presente Olha que legal Tá pra botar música Da direitos autorais? Bota num vídeo nosso Qualquer coisa Só pro pessoal ver Ou pesquisei música Sem direitos autorais No YouTube Ai, gente Sim Vocês viram? Ele tem LED Então pensa A gente ali na sacada Com a luz apagada Noite no escuro Tomando refri Assustando os vizinhos Com o LED do copo Ó, o meu também É a tampa rosa Eu amei que a tampa É da cor do copo, gente Amei Que desses aqui A cor Tanto desse Quanto dos outros Que eu tenho ali É tudo preto Dá tampa Aí, gente Música da propaganda Seu pedido Por R$12,99 Pede iFood já Tá baixo o nosso live Tá aqui pra vocês Feliz Páscoa, gente Tá aqui com as minhas sobrinhas Ó, a Nath Muita amostra margem E a minha filhada Laura Dá oi, Laura E sumiu Enfim Gente, hoje é Páscoa E agora eu vou esconder As cestinhas das meninas Pra elas procurarem E a gente vai brincar de... É isso Gente, é bem alto Nossa Eu vou ligar aqui o meu Só pra... Mostrar pra vocês Bluetooth note Eu amei Sério, são muito lindos E por R$40,00 eu achei Não é barato Que foi Esse é os danos De você gravar de dia, né Todo mundo acordado Fazendo barulho Continuando Nossas comprinhas Da Coriarte Comprei duas máscaras Facial, gente De Romã Da Ruby Rose Linha Ruby Skin Renova e hidrata A pele Aquelas máscaras Aqueles paninhos Brancos Que você põe Assim no rosto E ele vem com hidratante E você deixa De 10, 15 minutos E fica com a pele Renovada E aí eu comprei Porque agora, gente Anderson vai entrar Em férias Vocês estão balançando Muito, né É que eu deixei vocês Em cima da mesa Conforme eu vou me mexendo Aqui Vocês vão balançando Mas enfim Vou tentar tomar Mais cuidado Aí Anderson Entrando em férias Eu quero gravar Vários vídeos Com ele, né Lógico E eu quero fazer Uma limpeza De pele nele Porque ele quer muito Testar uma máscara preta Que remove cravo Do rosto E tal E aí eu já aproveito E passo a máscara E hidrato a pele dele E tal Porque ele nunca fez E é bom, né Acho que é legal fazer Enfim É pra cuidar da pele Então eu comprei Essas máscaras E veio duas Por dez reais Tá Próxima compra Gente, é essa luminária Que promete Iluminar E matar mosquito Sim, gente Luminária de tomada A luminária pode ser usada Em quartos, salas De estar, escritórios E outros ambientes Vinte e quatro horas De uso contínuo Ó, tu pode usar o dia todo, amor Tensão de funcionamento Do produto Cento e dez Duzentos e cinquenta volts É, de deixar a noite assim Dormindo sozinho Não Tem que ficar de ouro Aí ele promete Matar mosquito Libélulas E Por que entraria Uma libélula aqui em casa E mosca Aí ela é assim, gente Ó, foi cinco reais Achei barato Eu não sei como é que funciona O Anderson vai testar E aí eu É só isso? Não precisa botar nada Aqui dentro? Ai, que legal Ó, ela vai na tomada E você Liga o botãozinho E ela faz o serviço Dela Ó, ela tem metal ali dentro Provavelmente isso aqui É o que vai dar choque Nos bichinhos E é isso aí Próximo item da Coriart Gente, foi uma compra Que eu achei assim Além dos copos, né Eu achei que foi um achado Que foi esses kits de pincéis aqui Gente, eles tem muito cara De pincelzinho da Shopee, né Mas eu achei muito top Eu achei as cerdas bem macias dele também Eu quero fazer um vídeo de maquiagem Testando esses produtos com vocês O que vocês acham? Comenta aqui pra mim saber Mas quero gravar assim Um videozinho Testando tudo Do maquiagem que eu comprei Tem mais lá na penteadeira também Pra mim testar E aí quero mostrar pra vocês Lógico, né, gente Que o cabo não é dos melhores Mas eu achei as cerdas muito boas Olha só Ele é muito molinho, gente E aí são pincéis de olhos E pincéis de rosto, né E aí, ó Pra passar iluminador Blush Fazer um contorno, entendeu Fazer um esfumadão Aí diz que amanhã eu tô cheia de alergia, né Porque não lavei o pincel e tá queim no rosto Aí ele vem, ó Um pincelzão Esse aqui parece um pincel de esfumar gigante Nossa, gente Eu moro com vizinhos ou com animais? Gente, então Olha aqui Tá caindo as cerdas do pincel O que? Aham Será que é só tirar o excessinho Ou ele tá caindo mesmo? Que às vezes ficou alguma coisa solta Mas isso eu só vou saber Depois que eu lavar Não, gente Tá caindo em cerda do pincel Pior que elas nem trocam as coisas Ai, foi mal colada Nossa, se isso tirar bem o excesso Ó Parou de cair Às vezes ficou um tufinho mal colado É Acho que foi só isso Acho que foi só isso Aí veio esse aqui Também Mesma função praticamente Aí, o que mais? Veio este aqui E por 10 reais Gente, eu achei em conta Depois eu limpo Esse aqui tem o topo chanfrado Vamos ver Veio esses dois Aqui que são de olhos Ó, de acabamento Esse tem o corte chanfrado também Esse aqui é um pincel lápis Aí, esse aqui é um pincel kabuki Ó, de passar base no rosto Ó Nossa, gente Esse aqui vai funcionar super Porque eu achei muito molinho As cerdas Vai dar super certo E a cor nada é chamativa, né? Aí veio mais esses aqui Ó, de olhos também Nossa, eles são muito macios, gente Porque tem uns pincéis assim De cerdas sintéticas Que eles são duros E são horríveis Eles não pegam produto São assim Horrorosos Esses aqui não Esses aqui são bem macios Eu achei que foi uma ótima compra Então veio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 pincéis, gente Por 10 reais Se for parar pra analisar Um real pro pincel Eu achei que valeu super a pena Ali provavelmente foi só um pouquinho Que ficou descolado, gente Mas na hora de lavar A gente arruma Não tem problema nenhum Aí comprei esse aqui O rosinha pra mim E comprei um de cabinho preto Cerdinhas preta e branca Pra minha mãe Que... Ela me ligou Esses dias Falando que tava comprando Umas maquiagenzinhas e tal Pra ela, né? E aí ela disse Que queria muito Comprar pincel Porque a minha mãe Ela vende boticário Avon, Natura e tal, né? E ela tá comprando Umas maquiagens pra ela E aí ela falou Que queria muito Comprar pincel Aí eu falei Mas tu vai comprar pincel E não vai usar Porque tu não usa pincel Minha mãe odeia pincel Ela falou Não, eu vou usar sim Aí hoje eu vi Esses pincelzinhos E falei Ah, eu vou levar pra ela Se ela não gostar Não gostou, gente É isso Aquelas, né? Pouco chatas Não, gente Tô brincando Mas ela vai gostar sim Comprei uma base Da marca Mia Make Antioxidante multifuncional Auxílio na hidratação Efeito mate Gente Tô doida pra testar Com vocês também Vou deixar ela lacrada Que aí no vídeo de make Eu mostro pra vocês Tudinho sobre ela Tá bom? E na loja Coriart Por último E não menos importante Comprei isso aqui Que é um primer facial Ele é bem antigo Já é da Ruby Rose Eu lembro que faz anos Que a Ruby Rose Lançou esse primer Mas tem muito tempo Que eu quero testar também E aí hoje eu comprei Vamos testar tudo junto, gente Aguardem esse vídeo aí, ó Skin Perfect Primer Facial Definição perfeita E suaviza as imperfeições Como eu disse Da Coriart Foi isso Agora a gente vai Para as comprinhas Da Astral Preço Bom Gente Comprei esses dois Como é que chama? Bibis Bibis original Que são bolinhos de chocolate Com amendoim Porque Como eu disse Semana que vem A partir de semana que vem A gente vai gravar muito conteúdo E eu quero fazer Um café da manhã Especial pro Anderson, né? E quero muito fazer Um café gelado E eu vejo a galera Na internet Fazendo café gelado Com essas bolinhas Eu não sei se são Essas bolinhas de chocolate Mas foi o que eu achei E foi o que Eu vou tentar fazer Espero que dê certo, né? Mas enfim O certo seria Bolinhas de chocolate Que passem Por canudo, né? Mas eu não sei Se vai dar certo, gente Mas aí qualquer coisa A gente bebe normal Com a boca mesmo Enfim E aí eu vou testar Fazer café gelado Com bolinhas de chocolate Comprei isso aqui Gente Que eu acho que vai ser Muito útil Que ele é tipo Uma extensão Pra cabo USB E eu achei isso aqui Muito legal Eu falei pro Anderson Até ótimo Pros copos novos Porque eles só Vêm com cabo Eles não vêm com fonte Pra você carregar Entendeu? Aí eu falei pra ele Eu acho que vai ser muito legal E hoje em dia A maioria das coisas Que a gente compra Vêm sem fonte Só vem o cabo Entendeu? Então eu acho que vai ser Super funcional Deixa eu mostrar pra vocês A gente tem 30 dias Pra testar ele Pra ver se funciona Certinho e tal E aí, ó Só que até ele Precisa de uma fonte Aí tu pega a fonte Do carregador Do teu celular Encaixa Conecta na tomada E aqui, ó Vem espaço Para 3 4 Vem espaço Para 4 Plug Essa marca aqui Gente, ó Ó Plug 2.0 E aí você Quer ver? Vamos fazer o teste Aqui com Com o cabinho Eles vêm tudo Sem cabo Sem fonte Hoje em dia, né? Impressionante Aí você conecta Aqui Ó que legal Aí tu pode carregar 3 coisas 4 coisas Ao mesmo tempo Entendeu? Ó Vem até aqui Ai que top Achei tudo, gente Vai ser uma compra Muito útil Comprei toalhinhas Pra geladeira Gente, eu não consigo Ficar sem isso aqui Parece que Eu vejo a minha geladeira Assim pelada Se não tiver Essas toalhinhas Só que Eu vou ter que me acostumar Sem Porque é difícil De achar essas toalhas Gente Aí tu quase desistindo De comprar já E tu boba De deixar já a geladeira Sem Juro Porque É muito ruim De achar Hoje eu achei Assim, na sorte Era as únicas Que tinha na loja Até peguei as duas E a toalhinha de geladeira De vaquinha Ó Como eu amo rosa Né? Gosto de tudo rosa Aqui em casa Elas são rosinhas Destaca Quer dizer O rosa da orelhinha Do focinho Da vaquinha E tal E eu adoro vaca Gente Inclusive Minha cozinha Tem algumas decorações De vaquinhas Aqui também Só que Deu algum problema De impressão Porque uma vaca Veio mais rosa Que a outra Enfim Eu achei isso aqui Super baratinho Gente Foi 4 reais Cada um E eu não falei O valor do Da tomadinha Ali, né? Do porta USB Mas foi 10 reais Tá achando graça de quê? Eu, hein? Gente Outra coisa que eu comprei Que assim Eu acho que vai ser Muito importante Vocês vão olhar agora Eu vou me chamar de criança De bebezona Enfim Mas Eu acho que pra mim Vai ser interessante Tem um tempo já Que eu quero comprar isso E Hoje eu vi E falei Vou levar Que é Livrinho de pintura Ai, Monique Por quê? Vem dois Nesse kitzinho aqui Foi 10 reais Tá? Dois livrinhos Por quê? Gente, eu sou uma pessoa Muito ansiosa E às vezes A ansiedade é uma coisa ruim Porque automaticamente Leva você A pensar em coisas ruins também E hoje em dia Eu acho que Eu perco muito tempo No celular Ainda mais Porque eu gravo muito vídeo Edito muito vídeo Aqui no celular Assisto muito vídeo também Então eu acho que vai ser legal Eu gastar meu tempo Com outra coisa Né? Pintando Colorindo Enfim Lendo Inclusive eu quero Comprar mais livros Também Vou fazer isso Mas Hoje eu achei Não achei livro Eu só achei livrinho Mesmo Na verdade eu queria Mais livrinho de colorir Que nem esse aqui Esse aqui é livrinho De colorir Nossa Tinha da Barbie Tinha do Rei Leão Ai gente Que horror Ó Mas vem vários desenhos Bem infantis mesmo Pra pintar Ó Tem joguinho Enfim E esse aqui Eu acho Eu comprei Só pela Que é minha princesa Minha princesa favorita Gente Mas é uma revista Ah Tem Tem desenho Pra colorir também Ele é mais Uma revistinha Joguinho Mas tem vários desenhos Pra você pintar Ó Eu acho Que vai ser útil Vai ser interessante Eu espero E aí lógico Que eu já fiz O kit completo Né gente Inclusive Saudade de revista Porque eu fui Adolescente Que curtiu muito Revista Eu amava Quando minha mãe Comprava a revista E eu arrancava o pôster Quando vinha pôster De algum cantor Eu cantora que eu amo Sabe E aí eu colava Nas paredes do meu quarto Colava no guarda roupa Assim Nossa Amava Gente Aí descobri Que faz Que faz muitos anos Já que pararam De fazer revista Assim Principalmente A Capricha Né Agora tudo internet Né gente Mas saudade De você abrir Uma revista Sentir aquele cheirinho De livro novo Sabe Nossa gente Muito bom Quero comprar Mais Comprar livros Também E vai ser ótimo Né gente Porque é que nem Eu falei Às vezes a gente Perde muito tempo Gastando com Coisas inúteis E aí Comprar assim Um revistinho Pra você pintar E tal E passar o tempo É Gastar ali A tua ansiedade Pintando Eu sou uma pessoa Que eu gasto Muito a minha ansiedade Pintando Eu escrevendo Gente Quer ver Quando eu pego Um caderno Uma folha Assim E vou escrevendo Meu nome Tipo Um milhão de vezes E fico lá Viu Mônica Só pra treinar A minha letra Sabe Enfim Adoro Comprei Um pedalzinho Lógico Porque junto Com a revista De colorir Eu comprei Lápis de cor Comprei Olha só E eu achei Eles muito lindos Foi bem baratinho Gente Que marca que é Turma da Mônica É só isso Like Acho que é essa marca aqui Ó Like E aí são lápis De cores coloridos Gente Eu achei que Não era colorido Porque Não Porque não mostra Essa parte aqui Só mostrava Essa parte branca Eu achei que não era colorido Mas aí agora Eu fui ver E é tudo coloridinho E aí vai ser ótimo Entendeu E se eu ver Que vai ser ótimo Mesmo Aí eu compro mais Compro mais lápis Compro mais coisas Eu acho que eu tenho Tudo aqui Apontador Caneta Essas coisas Entendeu Aí Pra quem Julgar E me chamar Porque já me chamaram De Como é que Como é que a pessoa Me chamou Essa semana Criançona Alguma coisa assim Ai Falou a pessoa Que tá com Hércules Shrek Na cabeça Mas gente Só quem julga Nunca passou por uma Ansiedade Ou depressão Na vida É horrível Então Prefiro perder Meu tempo Fazendo isso aqui Pintando Colorindo Do que Pensando outras coisas Aí comprei Esse penalzinho Aqui Muito fofo Gente Muito Muito fofo Ó Esse aqui Foi na Astral Preço Bom Do bairro Jardim Iririú Mas eu acho que tem Nas outras Porque tem mais Unidades aqui Em Joinville E aí gente Eu comprei Na sessão De necessaire Porque tem a sessão Material escolar Que vende os penais Normal De escola Só que são caros Não é que são caros Tem opção lá De 10 reais De 18 30 Enfim Só que Esse aqui É uma necessaire De maquiagem Não necessariamente Um penal Só que eu lembrei Que eu comprei Um desse aqui Pra minha filha Do ano passado Aí eu falei Só que Ele tá lá Na parte De necessaire Aí eu fui lá Pegar Entendeu Porque tava Bem mais barato Ó 11 reais Aí eu falei É esse aqui Que eu vou levar mesmo Entendeu Só que faltavam os lápis Não cabia aqui dentro Mais coube Gente Com muito custo Mais coube Até por isso Que ele não era pra lápis Ele é pra Maquiagem Mas enfim Coube Gente Olha meu penalzinho novo Que fofo Aí já montei aqui Meu kit De lápis De cor Penais E revistinhas De colorir E farei isso Com certeza Tá bom? Ih gente Ai peraí Eu tenho mais lápis Pra botar aqui Tem uma bolsa antiga Minha gente Que eu usava Pra trabalhar Que ela tá cheia De chaveiro novo Depois eu vou lá Catar pra Colocar no penalzinho Também Ó Tem esse lápis Aqui de melancia Que eu ganhei Da Panko Aquela marca de alimentos Maravilhosa Eu vou colocar Meu lápis aqui Esse aqui é lápis De escrever Tá gente Aí eu tenho Eu tenho essa caneta Que eu preciso limpar Que ela tá imunda Com maquiagem Aí depois tem que pegar Um lenço E limpar ela Gente Mas ela é uma caneta Azul E vem com um baita De um pompom Aqui dentro Só o pompom Já ocupou o espaço Todo da Do penal Aí tem Esse lápis Da Minnie Aqui Que ele é tipo Aquele Lápis 6B Que ele é bem grosso Gente E eu tenho Muita dor de usar É mais pra enfeite Aí vou botar Aqui também Tenho Essa caneta Aqui que Gente sério Isso aqui Deveria ser crime Ela é uma caneta Que apaga Tá Sim Então você escreve E na bundinha Dela aqui Tu pode apagar Aí não precisa Ficar usando corretivo Só que é um crime Porque isso aqui Pra alguém Burlar alguma coisa É dois palitos E tem essa caneta Normal aqui Que é a Bic Enfim É isso Penalzinho montado Já Ai amei Gente Meu kit Vou deixar O pompom Da caneta De fora Aí ele já fica Como um chaveiro Ó Quer ver Olha gente Que fofo O pompom da caneta Lá dentro Ai eu amei Amor Meu kit Estudante Ó Não Kit pintora É isso Gente Vou pintar Meus desenhos Quando eu pintar Um eu mostro Pra vocês Vai ficar horrível Eu nunca fui boa Com pintura Mas é isso Ai gente Esqueci da minha Borrachinha de melancia Que eu ganhei Da Panko Também Olha que fofo Tem borracha Também Se eu precisar Ó Tem uma borrachinha Só falta um apontador Aqui Devia ter olhado Sua hoje Eu até tenho Mas acho que Tá sujo De maquiagem Enfim Gente Por último E não menos Importante Eu quero mostrar Pra vocês Montando o presentinho Da minha mãe Porque Como eu disse Eu comprei Esses pincéis Aqui pra ela usar Espero muito que ela goste Faça bom proveito Vou ensinar ela a lavar E ela usar também Ai eu comprei Essa sacolinha Porque assim Gente Quem me acompanha Aqui no canal Há um tempo Sabe que Eu sou péssima Pra fazer Embalagem de presente Então eu amo comprar Ou pacote Só amarrar e botar um laço Ou dar em sacolinhas Assim Ai eu comprei Essa aqui De corações vermelhos Que é a cara Da minha mãe Olha só Gente Que linda Ai Ela tem umas cordas Grossas Bonitas De cetim Não é cetim Mas parece Bem brilhoso Coisa mais linda Ai vem um coração Aqui também Pra você escrever Escrever Mãe Me dá teu colo Mãe Mulher Que eu adoro Mãe Enfim Ai eu vou botar O pincelzinho Aqui dentro Que mais gente Que eu comprei Só comprei o pincel Enfim Ai comprei Um kit esponjinha Porque ela falou Pra mim assim Ai eu preciso comprar Pincel E esponja Ai eu vi Esse kit aqui Que eu achei Lindíssimo Olha isso gente Vem até Ui Eu falando nela E ela acabou De mandar uma mensagem Gente Ó Ai Comprei esse aqui Que eu achei muito lindo Pra decorar A penteadeira dela Nossa gente A iluminação Tá horrível aqui né Desculpa Vai ficar ótimo Pra decorar A bancadinha dela Lá de maquiagem E ai Vem muito esponja Ó Quero só ver Ela distribuindo Isso aqui pros outros Gente Que eu conheço a minha mãe Ela vai falar Pra que tanto esponja Ai quando eu menos esperar Minhas tias vão estar lá Roubando ela Sempre assim Ai eu vou botar aqui ó Um kitzinho Esponjinha E um kit pincel Pra ela E por que que eu foquei Nesse kit de pincel Ele tem pincel de olhos Gente Quem Entende um pouco De maquiagem Consegue usar isso aqui Tanto pra olho Quanto pro rosto Tá Porque ó Eles não são tão grandes Então eles abrangem Bastante assim O olho Então eu vou ensinar Ela a usar Só que Por que que eu não me preocupei Com pincel de olhos Porque a minha mãe Não usa pincel Então é mais fácil Ela usar pincel de rosto Do que de olho De olho Eu tenho certeza Que ela vai usar o dedo Gente Não adianta nem eu Comprar pincel de olho Que ela não vai usar Ela gosta de usar o dedo mesmo E ai ficou assim Um presentinho Pra ela Gente Que eu achei Muito fofo Muito linda Eu espero muito Que ela goste Até colocaria um chocolatinho Aqui pra incrementar Mas A minha irmã come Então não adianta É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Gente Olha Essas compras aqui Na core Oxe O Anderson Já tá roncando Na corearte Gente Foi 140 150 Não lembro E na Astral Foi 69 Gente Então assim Foi caro Mas como eu disse São coisas muito úteis Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Comentar Se inscrever E compartilhar Grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Nossa Geladinho Gente Amo esse copo Tchau Tchau Tchau